Fala tio Chico, se lascado, boa noite, tô assistindo a live aqui. Beijão então. Então, sou morador do Rio de Janeiro, comprei uma Dominar 200 na concessionária aqui do Recreio, Autocraft. Já tô com a moto deve ter uns três meses e até então a moto não tinha o que reclamar, entendeu? Só que de ontem, voltando pra casa, o painel da moto apagou. E encostei a moto pra saber o que que era, desliguei a moto e liguei novamente e a moto nem ligou e nem muito menos painel. Aí ele veio pra concessionária de reboque e tô no aguardo, né, sobre o diagnóstico. Não foi feito ainda porque eles me alegaram que é devido a grande demanda, entendeu? Mas você acha que isso é um problema, assim, de fácil solução? Qual a sua opinião sobre isso? Não faço ideia. Não faço ideia... Peraí que tem mais um comentário aqui, tem mais um áudio dele. Chico, a minha única preocupação é se a solução desse problema vai demorar, entendeu? Porque eu dependo da moto pra trabalhar, entendeu? Então eu falei com o gerente hoje, dia 9, isso aconteceu ontem, dia 8, e o gerente me falou que vai me dar uma atenção na questão da solução do problema, entendeu? Porque eu preciso da moto pra trabalhar. Entendi. Ah, eu esqueci de falar, meu nome é Diógenes, valeu? Diógenes, DG, calma. Então, eu entendo, super entendo sua situação, isso tá ocorrendo com a Honda na CB300F, a Honda está atendendo aos clientes, tanto que eu fiz um vídeo falando, isso tá ocorrendo com a Honda, eu não deixo de indicar a CB300F em relação à qualidade do produto, não deixo de indicar, porque é um problema que tá ocorrendo agora nas primeiras montagens, nas primeiras motos. Lembre-se que geralmente um produto, ele começa a estar adequado depois de 24 meses, né? Tanto a Bajaj, quanto a CB300F são produtos novos, de linha de montagem inicial, e o painel da CB300F tá dando muito problema porque é um produto novo, novo mesmo. Então, eu sou muito empático com a indústria nesse momento, tá? Então, você sabe que na hora de criticar, de descer o cacete, eu desço o cacete sem dó, mas eu preciso ser empático porque são produtos bons, se eu ficar só dizendo assim, ah, porcaria, bota, processa a empresa e tal, até mesmo a Honda, eu tô dizendo pras pessoas, mas mostrando pras pessoas que a Honda, ela não é perfeita. Ela também tá tendo muito problema de painel com a CB300F. E eu fiz um vídeo só explicando isso, dizendo, calma, a Honda tá atendendo, a Bajaj tá atendendo, a Bajaj ela tá tendo muita queixa de peças. Muita queixa de falta de peças. E aí eu digo pra vocês, os concessionários Bajaj estão realmente se desdobrando. A Bajaj do Brasil precisa ficar atenta pra isso. Seu Valdir com Y, atenção, tá? Tô super apoiando vocês aqui, o senhor, nem um biscoito me dá. O senhor ainda fica com borbulhas de amor comigo no seu estrombo, né? Seu estrombo, aqui o estrombinho, que é grande, né? Volumoso o seu estrombo, hein, seu Valdir? Seu Valdir com Y. O senhor é magoadinho comigo. Mas ainda assim, o senhor mora no coração do povo. O Ricardo disse que o senhor é o Midas do mundo... Não, isso é o que eu digo. Ele disse que o senhor é o Midas. Tá vendo, seu Valdir? Com Y. Então, seu Valdir com Y. Atenção, as pessoas estão reclamando de falta de peças. Pô, eu não quero ficar aqui dizendo, pô, não compra Bajaj porque é uma zerda. Eu quero dizer pra vocês avançarem. Então, Diógenes, conversa com a Autocraft, tá? Os caras estão fazendo um trabalho bonito no Rio de Janeiro, estão andando bem. Eu sei que tem gente que perde a vida com algumas situações. Eu sei que você precisa da moto, mas calma. Os caras vão dar um jeito. Como alguns concessionários têm dado soluções criativas, calma, tá? Isso tá acontecendo, realmente. Tem gente reclamando falta de peças. Eu tô vendo alguns proprietários fazendo vídeo, chateado. Por isso que seu Valdir, você aí, seu Valdir com Y, não deixa isso acontecer. Eu sei que os concessionários estão atendendo, estão acolhendo. Mas não deixa isso acontecer pra galera não ficar gerando esse tipo de conteúdo e que acaba queimando a marca porque a galera brasileira é muito preconceituosa. Então, o que a Bajad tem que fazer hoje é evitar esse tipo de situação, ao máximo. Vai acontecer, tá gente? Porque a Bajad, ela ainda tá sem fábrica no Brasil. Então, vai acontecer. Então, Diógenes, espera aí o pronunciamento do concessionário. Eu tenho certeza que vai ser resolvido. Da melhor forma, tá bom? Também, se não for resolvido, volta pra cá que a gente conversa. Diógenes, espera aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.